Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que realmente vem acontecendo com o Nathan Para ele fazer uma pausa em sua carreira Fiquem neste vídeo até o final que eu vou falar tudo pra você Mas esse meu dia é o conteúdo, eu gosto de sair vídeo pra vocês que estão chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo Que esse 2024 seja um ano repleto de muita paz, saúde, dinheiro, realizações pra todos vocês Este é o primeiro vídeo de 2024 Eu espero que vocês deixem seu like aí pra estar fortalecendo pra esse ano ser um ano de muito trabalho De muitos conteúdos pra vocês aqui, beleza? Dessa vez vamos falar do cantor Nathan O que acontece rapaziada, nesse último fim de semana Nathan Ele precisou cancelar alguns de seus shows por problemas de saúde Mesmo assim, ele fez o show no Réveillon de Copacabana Os médicos pediram pra ele não realizar o show Mas era um sonho de Nathan, mesmo assim Ele fez um esforço e realizou a apresentação Porém, nessa última segunda-feira, 1º de janeiro Nathan veio a público e falou que vai dar uma pausa em sua carreira por problemas de saúde Pra rapaziada que não sabe o que está acontecendo Nathan foi diagnosticado com uma bactéria chamada H. pylori É uma bactéria meio que um gastrite, eu não sei explicar muito bem pra vocês Mas Nathan, em seu pronunciamento, ele explicou tudo Enfim, vejam Fala galera, parei agora aqui em casa E vim conversar um assunto muito sério com vocês Pra quem não sabe, vou explicar tudo agora mais ou menos o que está acontecendo comigo Tudo que vem acontecendo Parei porque queria explicar tudo detalhadamente pra vocês Há uns 3 meses atrás eu fui de aminoscado com a H. pylori Eu falei isso pra vocês Comecei esse tratamento muito intensivo com antibióticos bastante fortes 14 dias de remédio E esses remédios eles me deram muito refluxo E os remédios que eu estava tomando pra refluxo Eu não consegui administrar durante esse tratamento com antibiótico da H. pylori Isso me causou bastante edema, bastante inchaço nas minhas costas locais Esse é um dos elos dessa corrente São várias causas E aí eu acabei me prejudicando em bastante momentos De shows que eu estava fazendo durante cada estado Eu chegava no show com a voz perfeitamente bem Com a fonoaudióloga direto do meu lado, a doutora Vanessa E com 20 minutos, 30 minutos de show minha voz sumia totalmente Do nada Não conseguia cantar, não conseguia voltar Tem um vídeo aqui que é tipo meia-noite de 15 eu cantando com a voz E meia-noite de 16 eu sem voz nenhuma Então é inexplicável A gente meio que se assustou Porque a gente não sabia o que estava causando isso Um dos elos, como eu disse, da corrente É o refluxo Um desses shows, foi um show de Natal Que eu estava na formatura Saí bastante triste Muito triste mesmo, você não sabe o quanto E o que aconteceu novamente depois de novo Foi no show de Maceió com café Eu comecei o show na quinta música Minha voz sumiu Eu ainda tentei fazer o show sem voz Mas é muito, muito doloroso Para um cantor Está querendo cantar no palco Está querendo se expressar ali E ainda num momento tão feliz que estava aquele Eu não consegui cantar Então saí muito triste Eu tinha um show em Arcanjos Depois de lá no mesmo dia Não consegui fazer Eram dois shows no mesmo dia Saí ainda muito prejudicados Sem a voz restaurar Sem a voz voltar Postei até uma foto no avião Acho que vocês viram chorando Estava muito abalado Muito abalado Porque eu queria Estar nessa noite também em Recife Tinha dois shows Um era na praça pública No Réveillon de Recife A outra também com os meus amigos do Cavaleira Gente Vocês não tem noção Quanto eu estava triste em abalar Pode ter certeza Se eu tivesse 5% De voz Eu terei tentado fazer o show em Recife Assim como eu fui tentar fazer no Rio de Janeiro Que é um sonho para mim Desde moleque Estar num Réveillon de Copacabana Levando meu Nordeste Para fora Como eu disse Meu sonho é levar minha música Minha cultura Levar meu Nordeste para fora E essa foi uma oportunidade muito Muito grande Eu fui muito bem abraçado Pelo Rio de Janeiro Eu não poderia deixar de tentar E À noite Eu estava tentando de todo jeito Tomei medicamento Tomei injeção Para tentar Ficar melhor Para tentar fazer o show em Recife Mas não tinha voz nenhuma No outro dia de manhã No dia 31 Eu ia fazer o show no Rio de Janeiro Também ainda não tinha voz Tomei medicamentos Quando foi por volta de 3 horas Para 4 horas A minha voz começou a suger um pouco Eu disse Eu vou lá tentar cantar Cheguei no Rio de Janeiro Na terceira música do show Minha voz Já deu uma fraquejada Já deu uma parada Uma diminuída E eu disse Meu Deus O que eu vou fazer Estava no palco já Olhei para cima Eu pedi adeus Consegui Graças a Deus Fazer uma hora de show No Rio de Janeiro E graças a Deus Deu tudo certo Quando eu pisei Para fora do palco A minha voz ficou Totalmente rouca de novo Então Esse é o momento De parar Esse é o momento De me cuidar É o momento De se juntar Com as pessoas Que estão me acompanhando Os médicos Que estão me acompanhando Para ver realmente Qual o tratamento A fazer E eu quero voltar Para vocês Seguro Eu quero voltar Para vocês Quando eu estiver Com a voz 100% Cantando Levando essa alegria Que vocês sempre vão ver Como eu sempre disse Aqui dentro do coração Através das minhas músicas E está bem Me cuidar Ver cada ponto Se é um ponto alérgico Se é ponto de refluxo Cuidar com fono Mas só voltar bem Porque eu não quero Estar fazendo um show No dia primeiro Sem saber se no dia segundo Eu vou ter voz Para cantar No compromisso Do dia dois A voz volta no dia três Eu faço um show no dia três E a voz para no dia quatro Eu não faço um show no dia quatro Eu não quero estar pulando Não quero estar Quebrando compromisso Não quero que as pessoas Estejam achando Que eu não estou indo cantar Porque Ah, ficou doente no meu dia No dia que era o show Na minha cidade E no outro dia Eu não ficou doente Não quero isso Pelo amor de Deus Como eu disse Eu vou mostrar o vídeo Para vocês Como estava a minha voz No dia trinta E Recife que sempre Me abraçou Recife que sempre Me guardou Foi a texta Mais tocada em Recife Um dos estados Que eu mais amo Nunca na vida Que eu iria deixar De cantar aí Para vocês Ainda mais Eu vi a 5% da voz Estava rouco, gente Você não tem noção Sem voz total Eu teria ido tentar Não é à toa que tinha um avião Fretado me esperando Caso minha voz voltasse Para mim E assim como foi no Rio de Janeiro A gente deixou dois aviões De stand-by Caso minha voz voltasse Eu ia de qualquer jeito Tentar fazer o show Então peço aqui Então peço aqui a compreensão De cada um de vocês Que me ajudem Me abrace nessa causa Que realmente ama Que realmente entende Os fãs Que estão comigo Vou mostrar o tratamento Todo para vocês Durante esses dias Para o Natanzinho Voltar 100% Como o Natanzinho Sempre é alegre Nunca me deixei Baixar a cabeça Nunca deixei também Uma oportunidade Passar por minhas mãos E eu não aproveitar Um sonho de infância E é isso gente Vou me cuidar Vou voltar 100% Para vocês Levando sempre a alegria Como eu disse Que gosto de levar Espero que vocês Estejam colados comigo nessa Me abraçando Nessa causa Deixe seu comentário aqui Muito obrigado Por cada mensagem Que vocês me mandaram Vocês foram minha força Eu me agarrei em Jesus Cristo E depois em vocês Cada mensagem que eu recebi Me dava mais força Para tentar Para tentar fazer o show Para não baixar a cabeça Então vocês são muito importantes São combustível Como eu sempre disse Se não fosse Deus em vocês Eu nem estaria aqui Então junto comigo Me abracem E com certeza A gente vai passar por essas juntos E vamos voltar Porque o ano de 2024 É nosso Feliz ano novo para vocês Que Deus abençoe E um cheiro grande do coração Pois é rapaziada Como vocês viram aí Natanzinho dando essa pausa Em sua carreira Que foi em Deus Ele vai melhorar logo logo Para voltar para os palcos Mas essa pausa aí É bem que foi precisa Como vocês viram ali Falando que Tinha horas que ele subia no palco 15 minutos depois Ele já estava sem voz Muito complicada essa situação E que ele volte logo aí Aos palcos E fique logo bom Beleza? Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essa informação para vocês Muito obrigado Se tiverem até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau